Olá, bom dia, eu sou Carla Vatiel, hoje é quarta-feira, 19 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Caixa assina acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro para Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. Portaria amplia a autorização de trabalho aos domingos e feriados para novos setores da economia. Amanhã é o Dia Mundial dos Refugiados. Aqui no Brasil, a Operação Acolhida foi criada para receber venezuelanos que chegam pela fronteira com Roraima. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Inclusão Social de Pessoas com Deficiência por meio de atividades esportivas, culturais e educativas. Isso vai ser possível a partir da assinatura de um acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro. A cerimônia é em São Paulo e vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Então é para lá que a gente vai agora. O repórter Dimas Soud está acompanhando e tem as informações para a gente. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. Já está tudo pronto para essa solenidade que começa daqui a pouquinho aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, que fica na zona sul aqui da capital paulista. Esse acordo do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Caixa Econômica Federal vai permitir que mais crianças com deficiência tenham acesso a modalidades paralímpicas. O Centro Paralímpico Brasileiro, que vai se chamar Centro Paralímpico Caixa, vai receber 10 milhões de reais em patrocínio nos próximos quatro anos. Hoje, apenas 150 crianças com deficiência visual, física e intelectual realizam atividades paralímpicas por aqui. Com esse patrocínio da Caixa, o objetivo é que mais de 500 crianças tenham acesso a essas atividades. Além do presidente Jair Bolsonaro, participam aqui da solenidade o governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e também o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Carla. Obrigada pela sua participação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes previdenciárias. O texto facilita a revisão de benefícios com indícios de irregularidades. A proposta também prevê um cadastro para o trabalhador rural, feito pelo governo e não mais pelos sindicatos. Sobre o auxílio-recusão, ele só será concedido para pena em regime fechado e não mais para o semiaberto. E, além disso, a lei aumenta as exigências para a requisição do benefício pela família do detento. O Senado aprovou na noite de ontem projeto que anula o decreto de posse e porte de armas do governo. E o ministro Sérgio Moro participa de audiência pública com senadores na Comissão de Justiça. Vamos, então, ao nosso giro pelo Congresso. A repórter Selma Dias acompanha tudo por lá. Vai ser uma véspera de feriado bem movimentada, né, Selma? Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, apesar de ser uma semana mais curta, o Congresso colocou muita coisa na mesa para discussão e votação. A suspensão do decreto de armas foi aprovada com um placar de 47 votos contra 28. A maioria dos senadores entendeu que o governo deveria ter usado um projeto de lei e não um decreto para tratar aí do porte e da posse de armas de fogo. E como essa matéria ainda vem aqui para análise dos deputados, o presidente Jair Bolsonaro pediu pelas redes sociais que a Câmara não siga o Senado e mantenha aí a validade desse decreto. Eu lembro que as regras anunciadas em maio continuam valendo até que o Congresso tome, então, uma decisão definitiva. E ainda no Senado, quem está por lá neste momento é o ministro Sérgio Moura, ele está na Comissão de Constituição e Justiça, respondendo a questionamentos ali dos senadores sobre o vazamento de mensagens que teria trocado enquanto era juiz com o procurador da Lava Jato, Deltan Delanhol, por meio do aplicativo Telegram. Aqui na Câmara, o forte hoje é a retomada do debate sobre o relatório da Previdência do deputado Samuel Moreira. Ontem foram mais de 12 horas de discussão. Dos 152 deputados inscritos, apenas 51 puderam usar a palavra, além de 14 líderes partidários. Isso tudo indica que essa fase vai terminar só na semana que vem. Depois disso, teremos a votação ainda sem data marcada. Essas são as informações aqui do Congresso. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma. Bom trabalho aí para você. Publicada a portaria que amplia o número de categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e feriados. A Luana Karen tem as informações agora para a gente. Oi, Luana. Bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida autoriza o funcionamento aos domingos e feriados civis e religiosos de 78 ramos do comércio, da indústria, da cultura, do transporte e de serviços. Na portaria estão, por exemplo, as siderúrgicas, as usinas de álcool e açúcar e a indústria de cerveja. Há também atividades de comércio que geralmente já funcionam aos domingos e feriados, como os mercados de peixes, os verdurões, as farmácias, hospitais e também as clínicas. O texto, com todas as 78 atividades, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Pelo Twitter, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a medida vai contribuir para a criação de mais postos de trabalho. Segundo Marinho, com mais dias de trabalho nas empresas, mais pessoas poderão ser contratadas. Esses trabalhadores terão suas folgas compensadas em outros dias da semana, respeitando a constituição e a consolidação das leis do trabalho. Carla? Obrigada, Luana, pela sua participação. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está hoje em Viena, na Áustria, em viagem oficial. Ele discursou na sessão do Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior. O ministro estava acompanhado do embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes de Carvalho, e também encontrou o primeiro e até hoje único astronauta romeno a ir ao espaço. Ele ficou seis dias na estação orbital soviética, realizando pesquisas científicas sobre o campo magnético da Terra. Amanhã é o Dia Mundial do Refugiado. O Brasil tem recebido nos últimos anos uma onda migratória de venezuelanos. Desde abril do ano passado, mais de 150 mil deles vieram para cá, atrás de uma oportunidade de emprego e melhor qualidade de vida. Um contingente de pessoas sem pátria que daria para formar um país. Segundo a Agência para Refugiados da ONU, atualmente, 28 milhões e meio de pessoas deixaram a Terra onde nasceram em busca de melhores condições de vida em outras nações. Situação que pode se agravar ainda mais devido a mudanças climáticas e ao avanço tecnológico, com a substituição de mão de obra humana e o aumento do desemprego. O Exército Brasileiro lida diretamente com a imigração de estrangeiros na fronteira com a Venezuela no estado de Roraima. A chamada Operação Acolhida acontece desde março do ano passado. Segundo números da Operação Acolhida, diariamente cerca de 270 pessoas cruzam a fronteira entre o Brasil e Venezuela. Desde abril do ano passado, mais de 150 mil venezuelanos vieram atrás de uma oportunidade de emprego em território nacional. A maneira que o Estado brasileiro se mobilizou para receber esses venezuelanos, nós brasileiros temos que ter orgulho do que está acontecendo lá. Para a ONU, acolher essas pessoas traz vantagens para os refugiados e para o próprio Brasil. Não apenas dá uma resposta em termos humanitários à pessoa que está chegando, mas o país também conseguir ter um resultado muito positivo nessa integração local. Empresas de telefonia, internet e TV por assinatura têm um mês para criar uma lista de clientes que não querem receber as indesejadas chamadas de telemarketing oferecendo serviços. Elas vão ter que divulgar um canal de atendimento ao consumidor e quem descumprir a regra vai ser multado pela Anatel. Estudos de mercado apontam que 30% das ligações indesejadas no Brasil são realizadas com o objetivo de vender serviços de telecomunicações. O pessoal liga direto, direto para a gente, toda hora. Uma derda, eu já estava dormindo e eles me ligaram e eu tive que acordar. Para proteger os consumidores com ligações indesejadas, a Agência Nacional de Telefonia, a Anatel, criou a lista nacional de não perturbe. As empresas terão um prazo de 30 dias para criar e divulgar um canal pelo qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber esse tipo de ligação. A partir de então, nenhuma das empresas pode ligar. Ou seja, o consumidor vai ligar uma única vez e vale para todas as empresas de telefonia, TV por assinatura e banda larga. Após essa data, o consumidor que se sentir incomodado por qualquer empresa de telecomunicação pode denunciar diretamente a Anatel. As multas da Anatel são aplicadas de 0 a 50 milhões, a depender da gravidade do descumprimento. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Corpus Christi. A iniciativa pretende reduzir os índices de acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras durante o feriado prolongado. E além da estrada, muita gente aproveita para viajar de avião. Vamos então direto ao Rio de Janeiro saber agora como vai ser a movimentação nos aeroportos nesse feriadão. Olá, Alessandra Lago, muito bom dia para você. Bom dia, Carla. Então, de acordo com o Infraero, os aeroportos devem receber mais de um milhão de passageiros durante o feriado de Corpus Christi. A previsão é de que haja 9.888 operações de pousos e decolagens entre os dias 19 e 24 de junho. Entre os dias mais movimentados, hoje, os aeroportos devem receber pouco mais de 210 mil passageiros e 2 mil aeronaves. E a próxima segunda-feira, com 261 mil embarques e desembarques e 2.098 pousos e decolagens. É a volta do feriado. Nesse período de maior movimentação, a manutenção dos aeroportos é reforçada, assim como o número de funcionários disponíveis para tirar dúvidas e orientar os passageiros. Obrigada, Alessandra. Bom feriado aí para você. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Feriado chegando, né? Vamos, então, ao nosso mapa? Olha só, Rio Branco, Goiânia e São Paulo, nós temos predomínio de sol. Em Fortaleza, possibilidade de chuva. E em Porto Alegre, pode chover ao longo do dia. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. A gente troca agora o mapa. Vamos lá. Aracaju, nós temos mínima de 23, máxima de 29 graus, 60% de possibilidade de chuva. Belém, mínima de 24, máxima de 34 graus, 80% de possibilidade de chuva. E aqui em Brasília, mínima de 13, máxima de 27 graus, com 5% de possibilidade de chuva. A robótica educacional está ajudando os estudantes a desenvolver habilidades como uma aliada importante nas escolas. Com ela, crianças e adolescentes aprendem conceitos teóricos de matemática e física e aplicam no mundo real, de forma divertida. Nesta escola pública do estado do Rio, além do ensino médio regular, os estudantes podem optar entre duas modalidades do técnico. Quem escolhe jogos digitais, aprende programação e robótica. Para Paulo, programar se tornou fácil com a robótica. O meu interesse é mais na programação e essa parte de robótica também. Tenho experiência em fazer jogos e mexer com robótica. Consegui fazer aqui, botar logo o logo da escola, que está passando aqui na LCD. A robótica educacional tem se tornado uma aliada nas escolas. Por meio do aprendizado na prática, o aluno vivencia os conceitos aprendidos em sala de aula, tornando o conteúdo de diferentes disciplinas mais atrativo. Independe de disciplina, tem geografia, português. Qualquer disciplina, a gente pode trazer um conteúdo e tentar mostrar ele através da robótica. A Isabela, de oito anos, estuda em uma escola particular que oferece uma oficina de robótica. A gente já montou uma casa, já montou moto, carro. A robótica tem recebido tanto destaque nas escolas, que há mais de dez anos é realizada uma Olimpíada Brasileira com o tema. Esta especialista diz que as habilidades desenvolvidas nas aulas são lições para o futuro dos estudantes. É construção de saber. Construção de saber aliando o quê? Aliando as disciplinas a esse conhecimento. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Desejo um bom feriado, mas eu volto amanhã. Então até lá. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto